E como que vão fazer ele pra usar? Eu vou fazer uma demonstração agora pra te ver como é barbada mexer com ele, tá? Eu vou simular aqui como se a gente fosse criar aqui uma copy pra uma pessoa, pra você, você vai criar uma copy pra vender algum produto de emagrecimento. Vamos dizer que seja isso, é um exemplo, tá ok? Então vamos lá. Qual que é o seu, ó, qual o meu público-alvo é formado por? Vou colocar aqui, então, são pessoas aqui, tem empreendedores, marketings, vendedores, eu vou colocar pessoas que queiram emagrecer, tá? Emagrecer, tá? Com o meu produto o cliente poderá. Ele te dá alguns exemplos ao lado, ele vai ganhar dinheiro, encontrar uma gema, emagrecer. Emagrecer. Quando, como o seu produto irá trazer o benefício ao cliente? Em 30 dias, 24 horas, sem esforço? Ele te dá alguns exemplos, mas você pode moldar da forma que você achar interessante que você quiser. Então eu vou colocar aqui agora, vou colocar em 30 dias. Lembrando que é só um exemplo, tá ok? Seu produto está focado no assunto de... Vou colocar aqui que é autoajuda, né? Autoajuda. Lembrando, como eu já falei, é só um exemplo, tá? Depois, claro, que depois que você tiver o girador aí, você vai treinar, vai praticar, vai colocar ele da forma que você achar melhor, vai configurar e vai criar aí do jeito que você quer, tá? Aqui tem aqui, o benefício do seu produto pode ser obtido em... Nisso aqui, logo mais você vai entender como é, os passos e tal. Vou colocar aqui 7. Você pode pôr como, o que você quiser. Gênero ou característica de quem falará sobre o seu produto. Exemplo, homem, mulher, jovem, 23 anos. Ele te dá uns exemplos, né? Como eu já falei, eu vou colocar aqui, né? Que é mulher, né? Tá, mulher. Seu público-alvo tem problema de... Tem uns exemplos ali. E eu vou colocar autoestima. Então, vamos lá agora. Você vai simplesmente aqui, são 7 perguntinhas que ele vai te fazer. Simples. Olha aí, não deu minuto, deu minuto e pouco. Vamos clicar em avançar. Aí você tem a opção de salvar, né? Então, você está aqui, ó. Parabéns, você criou 100 chamadas, tá? Lembrando, essas chamadas, você só vai copiar e colar. Isso que é o mais bacana de tudo. Você vai poder salvar, então, em HTML. E vai primeiro, claro, ver como ficou. Então, você vai simplesmente clicar em Preview. Clicou aqui, ó. Olha, aí já vai abrir aqui, ó. Aqui está a sua lista com 100 poderosas chamadas. Então, descubra aqui a melhor maneira de emagrecer em 30 dias. 7 maneiras fáceis de emagrecer em 30 dias. Descubra como emagrecer em 30 dias. Resultado 100% garantido. Uma maneira 100% garantida de emagrecer em 30 dias. Novo método. 7 maneiras comprovadas de emagrecer. Olha só. Então, são títulos aqui, são copy criadas na hora. Agora, ó, mulher revela os segredos para emagrecer em 30 dias. Você tem 100, pessoal. Vocês têm 100 ideias aqui para que você utilize, né? Na sua divulgação, na sua página, aonde você quiser agora. E como que você vai fazer? Simplesmente vai pegar, vai selecionar, vai copiar, clicar em copiar e vai colocar aonde você quiser. Tá? Muito simples. Muito tranquilo e muito fácil.